A gente começou a nossa pré-temporada, dia 3 de dezembro, e amanhã a gente termina a nossa segunda semana, que a gente chama de segundo micro da semana, e as coisas têm caminhado da forma como a gente imaginava. A primeira semana foi mais de avaliação física e a gente está completando as avaliações essa semana, e a gente tem visto que o grupo está respondendo bem, sabendo que é um período difícil, a aquisição das valências que a gente julga ser importantes nos jogos, e eles estão aos poucos entendendo a metodologia da gente, a maioria são jogadores que estão vindo de outros clubes, e aos poucos a gente está começando a formar e dando uma cara à nossa equipe. Essa semana é uma pré-temporada um pouco atípica, sem a presença do treinador, a Aniel precisou se ausentar para fazer um curso no Rio da CBF, e a gente também está com a ausência de um auxiliar técnico, então com isso a gente está com mais essa função de se preocupar também com essa questão de treinos técnicos e táticos. Mas o Aniel está dando esse suporte, todo dia a gente se fala, e ele procura já direcionar o trabalho e a gente ir tentando aplicar aqui da melhor forma possível. Então a semana está sendo bem proveitosa, e a gente espera que dia 9, que é a estreia da gente na competição, a gente esteja já em condições de nos apresentarmos de uma forma bem satisfatória. Sabemos que a gente não vai estar no ideal ainda, mas que a gente tenha essa condição de já fazer um grande jogo e uma grande estreia no dia 9 contra o Globo em casa. E a partir da semana que vem o Aniel já está de volta, ele já assume definitivamente a equipe, e aí a gente vai dar só continuidade ao trabalho, esperando realmente que possamos estar melhores a cada dia, e os jogadores possam estar cada vez mais integrados, que é isso que a gente pretende aí. Tchau, tchau.